Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui mais um produto o produto de hoje é uma lamparina de LED tá essa lamparina lamparina é um produto lançamento ela tem alguns itens exclusivos vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês então essa lamparina ela é de LED então ela possui uma bateria interna aí que vai ter uma autonomia em torno de 12 a 15 horas pode deixar a noite toda ligada no caso se for acampar ela vai durar um vai durar é a bateria vai durar bastante tempo ela tem 35 led está ontem é na volta dela completa ela tem aqui um botão para ligar e desligar e regular também a intensidade ela tem essa alça que você pode carregar ela aqui também ela tem um gancho que você pode pendurar ela dentro da sua barraca ou então em qualquer outro local na sua residência tá ela também tem a possibilidade de você virar ela para deixar ela pintada pendurada como se fosse uma lâmpada tá você pode pinturar ela assim aqui na parte de trás a gente tem um plugue para você recarregar a bateria tá tem um outro aqui para você recarregar também são dois tipos de plugue mas você vai usar isso aqui para recarregar direto na energia e tem uma porta USB que essa lamparina tem a função é que carrega a bateria do seu celular então é você pode carregar de dois modos eu vou mostrar para vocês também um modo é você recarregar direto na energia então você vai conectar o cabo de força que acompanha tá basta você conectar aqui ele vai carregar a bateria é numa tomada 110 ou 220 tá vai demorar em torno de umas quatro horas para recarregar a bateria é com a bateria carregada você pode conectar o seu cabo USB do seu celular e ele vai transferir a carga do lampião da bateria para o seu celular então você tá se você tiver acampando por exemplo no meio do mato você pode recarregar a bateria do seu celular ou de qualquer outro equipamento da sua GoPro do seu GPS tá a gente vai nós vamos enviar de brinde esse cabo USB com várias pontas tá então vai servir para vários modelos de celular vários equipamentos alguns celulares eles não carregam com esse tipo de plugue tá mas também a gente vai enviar de brinde é no caso meu celular ele não carrega com esse plugue tá então eu vou usar o cabo original do meu celular aqui é bem simples só você que conectar aqui na porta USB depois conectar a outra ponta no seu celular certo vou conectar aqui para mostrar para vocês ele já indica que tá carregando a bateria certo então ele vai transferir a carga dependendo do modelo do celular tá tá ele vai conseguir dar uma carga completa ou até duas cargas isso depende muito do celular tá mas normalmente ele vai dar uma carga emergencial de 30 até 60 por cento da carga mas o diferencial desse lampião é que ele acompanha essa placa solar tá então é uma é uma placa solar e essa placa você pode recarregar a bateria do lampião é usando apenas a energia solar então ele acompanha um cabo bem grande tá você pode deixar ele fora por exemplo da sua barraca ou fora da sua residência e ele vai recarregar a bateria basta você conectar aqui ele leva em dependendo da intensidade ele vai levar em torno mais ou menos de umas 5 a 6 horas para recarregar a bateria completa enquanto ele está recarregando a bateria você pode conectar aqui o seu celular e ele carrega as duas baterias juntos tá então nesse caso ele vai recarregar a bateria do seu celular a quantidade de vezes que você precisar basta que tenha sol tá aqui eu vou mostrar mostrar para vocês a intensidade dos LEDs tá então no caso você basta você girar ele fica bem fraquinho ou você pode regular para ele aumentar a potência então tem uma potência muito boa tá pela quantidade de LEDs são LEDs de que tem vida útil de mais de 100 mil horas então são LEDs que não vão queimar tá tem uma vida útil muito grande esse produto produto original produto com garantia de três meses tá caso tem alguma dúvida pode acessar o nosso campo de perguntas pode acessar também o chat da nossa loja podem acessar o nosso Instagram que arroba tio Chico Shop podem acessar também o nosso facebook facebook.com barra tio Chico Shop podem acessar nossa loja virtual tiochicoshop.com.br breve teremos mais novidades um grande abraço a todos e até mais